Isso é uma das coisas mais difíceis, a pose? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Então tem competidores que ali em cima da hora pede porque não soube fazer uma pose. Com certeza. Às vezes ele começou a pose muito bem feita, só que ele desencaixou e o outro ainda tá na pose.